Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Maripá de Minas, no Complexo Municipal de Eventos. Dia 5 de maio, aqui no Parque Exposição. Hoje abrigando aqui a Exposição Agropecuária. Então você acompanha aí essas imagens aqui. E daqui a pouquinho, às 20 horas, está previsto um show de encerramento com Rick e Renner. A gente aqui do Cicobi, da Credmata, a gente quer estar perto cada dia mais do nosso povo, né? Porque o nosso associado merece a gente estar aqui presente. Vamos continuar sempre presente cada dia mais na vida dele. Inclusive, trouxemos até o Cipaguito aqui para apoiar ainda mais, trazer mais felicidade ainda para a cidade. Música Quando estamos aqui no Parque de Exposição, aqui da Maripá de Minas, eu fiquei surpreso aqui com a qualidade aqui do sanitário. Olha, você chega aqui, tudo muito arrumadinho. Até o fraudário também, depois nós vamos ver se pegamos imagens. Vamos mostrar agora as imagens lá de dentro para você ver. Não tem nada de banheiro químico aqui não. Olha, aqui está para você. Olha, esse é o banheiro aqui do Parque de Exposição, aqui de Maripá de Minas. Tudo muito limpinho, tudo muito bem organizado aqui. Não tem banheiro químico, assim como eu falei. E aí, olha, é amplo, viu? Eu estou vendo aqui que é bem amplo e muito bem organizado. É o Parque de Minas aí, tem as cabines também, olha, tudo muito bem preparado. Olha, tem um banheiro aí para deficiente e muito bem organizado. Tudo muito, especialmente, olha, gostei. Nós está 10 aí. Pessoal, estou aqui com a Jarlene, Jarlene, que toma conta aqui dos banheiros aqui do fraudário. Aqui no masculino sou eu e mais um rapaz. Carlos, é o Carlos, está aqui, olha. Mas olha, o que me impressionou foi a qualidade. Parabéns. Olha, aqui os banheiros, é o feminino e aqui o masculino. Olha, aqui é um banheiro feminino, tá? Está bem no mesmo padrão que o masculino lá. Todos eles muito bem organizado aqui. Olha, especialmente, olha, a ideia é o seguinte. O que me impressionou foi isso. É a qualidade oferecida aqui para todos, né? Parabéns aí. O que me impressionou foi isso. O que me impressionou foi isso. O que me impressionou foi isso. O que é isso? 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 O que é isso?